Chegamos, chegamos. Vamos conferir. Ai, tá cheio. Meu Deus. Cheio. 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 Gente, tá tudo cheio, mas tem um problema. Eu vou precisar de reforço. Cadê? Vai dar oi pro pessoal, não? Oi, gente. Adivinha, adivinha. Adivinha onde que nós estamos, gente. Essa caixa aqui tá quase boa. Tá cheirando pimenta. É de tomate, mulher. Gente, ela só tá suja por fora, mas ela tá boa. A gente voltou. O pessoal pediu, né? A gente obedece, né, gente? É isso que manda. Ó, conta essa. Nossa, tem muito saco branco aqui. Pega, 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 pega. Aqui tá pronto já, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, o que? Cheirinho, ó. Ah, cheirinho é bom. Não, você caiu. Não, deve ser outro cheirinho. Pega, você não alcança. Tá gostado do seu mate. Ah, Rosana, amor. Ah, ela sujou a roupa. Tá pesado, tem mesmo, tem o mate, tá todo lado. E aí, que eu vou tentar. Eu não dou alcance, né? Olha lá. Olha aqui, fechou. Tá branco mesmo. É branco mesmo. Olha lá. Olha o que faz. Um livro aqui. Um livro de, ó. O mentão vai, eh, branco. Deixa eu ver se tá vazando. Não, tá vazando não, viu? Olha. Golden pepperoncine. Ih, eu nem vou te mostrar. Você vai ficar doida. Manda estranho, pelo amor de Deus. Sim, mas... E porco, você sabe, né? Ah, tá aberto. Tá aberto? Não dá outro. É porco aberto. Tá aberto também, né? Não, eu só entrei aqui nesse pra mim ver se tem... Caixas, né? Decoração, né, também. A caixa, a caixa. Olha, essa tá na hora. A caixa, a caixa. Eita, tem coisa que eu vou colocar aqui, mulher. Tem? Vamos ver. Ai, a caixa tá boa. A gente deixa essa linha assim também. Ah lá, outra caixa ali embaixo. Essa também tá boa. O que você tá vendo aqui, doida? O que você já fez? Não, o que você tá vendo aqui? Cebola e açúcar, sei lá. Açúcar? Oita, não, eu gosto. Tem cebola. Nossa, tem comida pra poupar. Tem uma carne ali, tem uma carne ali, tem uma carne ali. Ai, meu Deus do céu. Essa rapunge? Rapaz, eu enxergo a carne lá longe, né? Não, hein? Tem um cara igual o cachorro, de cachorro. Cachorro. Puxa, essa tá pesada, meu irmão. A carne é que morre, né? Não, a nossa que morre. Tem umas seguidoras lá que falam que elas são iguais, eu. Ai, tá bom, gente. Vamos lá agora. Tem um cabelo. Vamos agora pro... Bora, bora, bora. Faz barulho não, mulher. Vamos ali, então, pegar o próximo. Venha, venha. Que delícia. Gente, esse não acaba nunca. A do meio. Olha. Olha, também de madrugada. Delícia. A do meio, essa é carne. Olha. Tá? Opa, uva. Foi que nem a água. Gente, estamos com umas pessoas ajudando. Então, nunca é demais. Olha isso aqui, esses alfaces. Essa daqui, só folha. Como folha, a gente pega muito. Tá? Ah, mentira. Olha isso aqui. Olha, mostra o que a gente tem aqui. Gente, nós vamos colocar em caixas agora, separada. Pra gente conseguir entregar. Ó. As batatas, Rosana, vamos colocar no saco, que fica melhor pra carregar. É muito pesada, né, gente? Alface aqui dentro, aqui, ó. Vamos colocar os alfaces separadinho. Olha aqui. Olha que alface assim. Gente, essas alfaces estão perfeitas. Rosana, bacon. Vou ficar aqui que eu fico contra você. É. Aí, aí. Não, não. Vai ficar melhor pra você colocar. Estamos com cinco famílias pra ajudar dessa vez, tá? Cinco? Cinco. Vamos tentar pegar o máximo possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. gente, hoje nós trouxemos aqui, nós trouxemos muita coisa, muitos caixas, a gente tava adivinhando, hoje nós estamos perguntando, cadê a nossa câmera, né? Ela tá passeando, ela fez um jogo de futebol, basquete, basquete, vai, vai, pode ir, a cebola, olha a cebola, gente, é verdade, se vier todo dia, todo dia tem, olha aqui, gente, limão, olha o que você aqui gosta, esse é limão, eu amo limão, o arroz, arroz, e eu tenho ovo, eu vi ovo, olha isso aqui, ovo, olha esse suquinho, olha gente, as crianças aqui, bebe-se suco, ó, uhum, tô tentando tirar de perto do pão, o ovo, essa ovo também foi bom, hein? Olha essa coisa, a gente tenta pegar esse ovo aí pra nós, ó, tem ovo aqui caído, mais um, só faltou um, e veio o ovo tudo, essa banana é bonita, menina, olha só, gente, o que você fez? Eu fiz, você não viu lá no vídeo, eu fiz banoffee e uma pasta de banana, você fez banoffee? Inglesa, o que é? Cebola, sobremesa inglesa, ah, sobremesa inglesa, por isso que eu não tava reconhecendo o nome, esse aqui tem algumas que eu tava aqui, mas esse aqui tem que ficar pra nós, a gente tem que fazer uma boa seleção, olha gente, cebola nunca é demais, né? Olha que linda cebola, gente, cebola com bife, nossa, isso aqui tá bom, não tá? Olha só, tá bom, tá bom, tá bom, olha isso aqui também tá bom, olha, ó dó dos morangues, demoramos vim buscar esse, demoramos vim buscar, aqui essas maçãs tá tão doce, eu quero esse, aqui tá podre, tá? O resto tá bom, é, aqui tá podrinho, olha o frango ali embaixo, olha isso, frango, olha o monte de banana pra fazer doce, olha, que linda, eu achei que era um frango, oxe, não é frango não, hoje tá bom, a carne, opa, carne moída, eu vou dar as casas aí fora, não é frango não, ai, olha que linda, gente, olha aqui, naquele bolo que você gosta, espelho, põe lá, isso tá bem, isso tá muito cheio, olha aqui, de do céu, olha isso, ai, mentira, ai, meu senhor, a parte melhor, ai, Jesus, ai, ai, meu Deus do céu, ai, eu fiquei sago agora, meu Deus, olha isso aqui, olha isso aqui, ai, Jesus amado, ai, loucai agora, ai, ai, Rosana, Rosana, por isso que, ai, a chama, ela, chama, aqui, gente, até linguiça, ai, meu Deus, ai, ó, Deus, obrigado, ai, meu Deus, olha aqui, o bolo, pra quem gosta de cereais, olha aqui, ó, ai, eu tô até respirando fundo, isso aqui tá, eu quero ver aqui, por isso que você pega a base, ok, Ju, eu vou procurar no carro, Rosana é fitness, olha aqui, olha o que mais, olha, tem salada, é o que é isso, Ralf, leite, creme, ralda, você gostou, olha o pepininho, olha o pepininho, você não gosta? Não, não, isso não, tem salão, que fina, esse morango, eita, tenho só cuidado, caralho, é, isso tudo é porque você viu carne? Não, não, tá vendo muita coisa agora, olha, olha, gente, tá linda, olha, tem salada, que czar sem nada, minhas, duas, olha, tem um pepininho aqui, tem uma pechada, Aqui, ó Vamos Esse aqui tá bom o fundo? Tá bom Tá boa, tá boa Aqui Uva E a alface aqui embaixo Olha Olha, esse aqui também tá boa É, gente Hoje tá bom Hoje tá bom Ai, gente Quanto mais a gente mexe, mais acha Meu Deus do céu Não, vamos distribuir amanhã Mas ela me pediu, tá? É, então, vamos dar pra família lá Ó o mamão, Gi Que monte É mamão demais Morando, morando, morando Morando também serve Gi, amanhã só fala Que ela possa ser Morando, olha o mamão, tá lindo Olha aqui os mamões Nossa, dá pra levar com papel, Gi Que ele acaba de madurar Não precisa não É bom que demora Porque tem muito É bom que demora Porque tem muito Meu Vai lá guardando, Gi Vai lá guardando Enquanto eu vou separando Vai lá, vai lá Eu vou separando Gente Ai, isso que tá podre Tá podre Meu Deus Deixa aí, deixa aí que nós ajudem Pega os menores Rapaz É muita euforia Porque nós A gente Fica mais feliz ainda Ai, que dó Tinha uma açúcar aqui Olha aqui Olha que banana linda Foi até com açuquinha Meu Deus Eu tô passada Rosana Olha aqui que lindo Vem aqui pra você, Gi Olhando pra nós Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá pra você ver o negócio Deixa eles falar Olha que as bananas Perfeito Nossa 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 Olha, eu já tinha visto aquele dia Mas pegou banana linda Não, olha essas daí, menina Gente É mamão bonito É banana bonita Meu santo Deus Olha isso aqui Essas bananas Tá perfeita Esse bãozinho também Uau Tão perfeita Eita Meu Deus Nosso céu É muita coisa É muita coisa Ai, mexerica Segura Minha É o que é? O que é? Rosana Eu tô passada Gente Meu coração Olha isso, gente Mexerica Manguinha Gente Acho que de todas as vezes Rosana Essa tá muito boa A qualidade das coisas Tá totalmente diferente Olha outra abóbora Essa abóbora é maravilhosa Dá pra fazer duas Dá pra fazer com carne Dá pra fazer tudo Não Eu tô feliz Porque Sim Olha que lindo Gente Olha que perfeição Meu Deus Só lavar Nem lavar Nossa, tá com muita banana Gente Olha isso aqui Gente Rosana Rosana do céu Só um deles Que não tem Gente Ai A fruta mais Perfeita De todas Pra mim É a mais perfeita Gente Kiwi Olha esse mamão Olha esse mamão Olha esse mamão Tem um pontinho só Dá pra aproveitar Tem até salmão hoje Tem kiwi Tá Tá Tem Tem kiwi Olha esse salmão Eu vi Tem dois Tem salmão Eu tô acabando de falar Menina Salmão Kiwi O que que é isso aqui? Sinto Deus Limão Ai Deus Obrigada Olha aqui Essa Meu Deus Não se Obre É Obreficante Tá Obreficante Tá Tá tudo aqui Eu tô colocando aqui Esse pedacinho Uma manguinha Uma manguinha Não vai ter nem espaço Mas Eu tô feliz Tá Esqueci Ai Glória a Deus Olha Olha esse cacho Meu Deus Rosana É muita coisa Vamos passar pra lá Aqui a maçã Maçã Aqui essas Frutinhas Aqui Olha que alface O salmão Tá Proud Batata Tá vazio Achei que tava cheio Essa manga Tá Negoçada Aqui tem muita coisa Olha essas bananas Tão perfeitas Olha isso aqui Olha Uma caixinha fechada Disse aqui O que é isso? É borrosquinha de açúcar Como chama? Não Não Isso aqui é água? Eu acho que é água Com gás? Vou levar Olha isso aqui Queijo ralado Meninas Banana tá perfeita Olha Achamos um Sem estourar Um salgadinho Sem estourar Aqui outra Nacho Pêssego Tá bom Eu quero as águas Com gás Tem mais arroz Tá Tá Tchau 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 Eu nunca pensei que eu ia falar isso Mas Eu cansei Minha coluna está Está pedindo Aqui, cheiro verde O cheiro verde é bom aqui Coentro Coentro Cilâmbro O que mais? Tudo bom aqui, né? Tudo Tem mais um ali Cadê? Ah, lá embaixo? É, menina É muita bênção Olha aqui Nossa, esse aqui está lindo demais Esse morão também Está bonito Só tem um aí que está meio ruim Aqui A curva E pronto Aqui, essa daqui rasgou a sacola, Rosa É Ai, é muita coisa Esse foi, hein? Milionária Olha aqui Ai 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 Eita Tirei muita coisa daí Ai Então você já olhou Ai Deu, Vigil Ai, cansou, hein? Uh Esse foi bom Agora Nós vamos tirar esse trem daqui Olha ali, gente Lotado Nossa Não, e olha o tipo de fruta Lotado Parece mentira Parece, parece Quem não acredita que não vê nossos vinhos Sabe que a gente é sério Pode pensar que a gente vai lá e compra aqui E joga ali dentro É verdade Não, porque não tem lógica, gente Não tem lógica Está perfeito, né? Olha essa aqui Por essa daqui Olha aqui Por essa daqui Olha essas bananas Isso aqui Eu vou ter que jogar essa aqui fora Porque ela está rasgada aqui Olha que está bonito demais Olha essas bananas Muito bom Vamos, vamos, vamos Gente, eu vou tirar um pouquinho agora Daqui a pouco a gente volta Vou mostrar pra vocês Olha essa caixa Enorme O povo vai fazer festa Vambora Então são cinco famílias? São Mas eu vou levar um alface E eu quero também, sabe o que? Limão Pra jogar no alface Eu quero mais uma coisa A manga azeda Eu peguei duas daquela, tá? Vambora 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 Oi, gente Cadê a nossa cara? Ih, gente do céu Tô passada, Gi Olha, essa Gi, fala alguma coisa Essa foi muito boa Bombástica Foi É o melhor Pra início de inverno Pessoal Eu acho que fazia tempo Que nós não pegava um Não, acho que É, eu já peguei um já Não, a gente já pegou melhor Só que Pra depois de muito tempo A quantidade é igual De quantidade Tá igual Tá igual Gente São muitas coisas, né? Muita coisa E assim, tudo diversificado Porque a gente já pegou muito Que tinha leite De uma coisa só Depois a gente pegou muito Que tinha queijo Muito que tinha frango Hoje tinha coisa que a gente nunca pegou De mercado Coisa de mercado Tem arroz Tem carne Tem alface Tem Tem tomate Até Massa de tomate Vai adicionar aquelas Barra de cereal Barra de cereais Salada tem de todos os tipos Ah, é salada Pronta Sem ser pronta Com tempero Sem tempero Tem frutas Acho que Maçã A única coisa que não tem Abacaxi Não Laranja É, abacaxi e laranja O restante, gente Tem de tudo E tá Tá granul Nó Ai, gente Tem a manga verde Que eu vou comer agora De madrugada nós estamos Ó Dá pra ver? Tá saindo Tá dando pra ver? Tá não Dá pra ver assim Não tá dando pra ver? Ixi, não tá fumando não Ó lá Faz aí, gente Pro escuro Tá não Não dá pra ver? Não Tá saindo fumaça, gente Tá saindo fumaça, gente Porque já tá esfriu E tá assim Um sereninho O carro tá todo molhado É Eu tô com calor Com essa blusa Mas nós estamos com calor Porque foi Foi fera? Nós estamos lá Estamos quente Vamos lá pra ver? Mostra aí, Gi Vambora Meu povo Minha pova Donas de casa Donos de casa Olha isso Tudo frio Tudo frio Não, gente Olha aquilo ali Olha aquilo ali Olha isso aí Pra alegria Jesus Pra alegria da Gisele Hoje nós pegamos Pernil É pernil isso, Gi? É lombo Lombinho Prontinho pra assar Gente Quantos lombos você pegou, Gi? Eu não contei Você acredita? Vamos ver agora Vamos ver agora Olha só Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Lombo Lombos de porco Vamos ver Pelo menos um aqui Quanto que tá? Quinze Quatorze Dezessete Dezesseis e quarenta Gente Tá prontinho pra temperar Quinze Você põe no limão, Gi? Ai meu Deus do céu Bastante tempero Dezoito e vinte e cinco Gente, isso aqui é uma das carnes mais baratas aqui, hein? É mesmo As carnes de porco são baratas Treze Olha isso, gente Temos também Bife É moída, Gi Carne moída É Hambúrguer Gi, tem hambúrguer O que mais que temos aqui? Temos prexunto Tem aqui salmão Olha esse salmão Tá temperado Ele é diferente Não, ele tá pronto pra assar Ele tem já tempero Ele é Moçarela e coisa Ele é recheado, né? Recheado Aqui tem filé de Tilápia Tilápia Gente, foi muita coisa boa Salsicha Aí tem mais um bifão aqui Ai, Jesus amado Esse aqui tá bom também Mostra aí de novo, Rosana Ai, meu Deus Vê aqui Eu gosto de ver, Rosana Você gosta de ver? Ai, que delícia Você vai sonhar Você vai ter bons sonhos Linguiça Linguiça Aí aqui temos Dois tipos de salame Tem um mais clarinho E esse é com pimenta Cara, não é pra falar assim Que você vai estragar A gente vai Não tivesse os dois assim Vai Gente, dois pacotes de salame Esse é com pimenta, Gi Por isso que ele é um pouquinho mais vermelho O outro é o normal Dois pacotes de salame Dois pacotes de bacon Olha isso, gente Olha o bacon Dois pacotes de bacon Aí temos aqui Olha Uma massa de tomate Ela tá sujinha Porque a outra quebrou Essa aqui tá boa É de carne Açúcar Gente, essa foi boa Olha esses morangos Olha esses morangos, Gi Gente, tá perfeito É pouquíssimo Se você tirar aqui pra limpar Aí temos arroz Esse arroz também é bom Esse aqui é um Tipo a agulhinha do Brasil É uma delícia Ele tá furado Mas ele tá aproveitável Tem três pacotes Tem aqui um pãozinho Parece uma fogaça De gálico É, de alho Então tá uma delícia Eu faço pizza com ele, você acredita? E aqui tem um De mel Um brioche de mel Um pão com açúcar Ai Tipo um pão Esse aqui tem gosto de Bolha de chuva É mesmo? É Aí aqui tem esse queijo Esse queijo, ó Esse queijo é bom É italiano É pra cima do macarrão É esse Esse Ai, cadê? Tem outro desse Tem dois, então Sim, sim Tá pra lá Eu já vi ele lá Um desse pra assim Um pra mim Aí temos aqui Vagem orgânica Esse suco que as crianças Levam na escola, né? Sim, eles levam pra escola A gente ir na lancheirinha É muito prático Por que ele é bom? Por quê? Rosana Você acredita que a minha filha Não bebe? Não Desse daqui não Porque ele é punch Não quer punch? Punch? Então, mas olha só Misturado Ele tem pouco açúcar É, meu filho Acho que é por isso Tô com esses treinos na geladeira Tive tempo Usei esse aqui bastante Aí temos aqui essa frutinha Que é a nectarina Uma delícia Percebe No Brasil, né? Não, essa é a nectarina Nectarina mesmo Olha, essa caixa tá completa Eu acho que ela só tava molhada a caixa Aqui temos abobrinha Que a gente sempre pega Pepino Dá uma olhada Gente, pera Tem outro de pepino? Tem, tem mais pepino por aí Tem a pera Olha essa pera Vamos ter que separar algumas Que tem umas que tá molhinha Batata Tem esses quatro pacotes de batata Tem dois salgadinhos E está fechado Salvamos dois O resto tava tudo aberto Aí aqui Olha essas bananas Tem umas bananas que tá a ponto de fazer doce Mas vocês viram lá Eu vou mostrar pra vocês Que eu fiz um Ai, eu pisei Não Eu pisei Foi? É, eu acho que sim Sem querer Eu fiz um doce de banana O pessoal tá comendo a colher É mesmo? Tão bom que tá Olha essas bananas Que lindas Olha essas bananas Que lindas Tá muito bonita E grossas, né? Rosana Essa aqui dura aqui uns dias ainda Tá vendo? Uhum Que bonita Elas tão meio verdes ainda Nossa Essa daí foi boa, tá? Aí aqui a gente tem pêssego Pêssego Olha isso, gente Que coisa mais Um outro que tá ruim Mas o resto tá tudo perfeito Olha isso Tudo perfeito Perfeito Aqui tem maçã Gi da boa Que é aquela Olha aqui, ó Da Fuji Essa é Fuji? Essa é Fuji Essa aqui também é da Fuji Olha isso Ai, meu Deus É muita coisa Tudo isso aqui Que vocês estão vendo É pêssego Tudo esses pacotinhos aqui Tá com esse desenho É pêssego Esse daqui Aí aqui tem água com gás O pessoal tome muito disso aqui Tem queijo Olha esse queijo Que delícia Que diferente, né? Colby Jack Aí temos essa salada, gente Eu como essa salada Toda vez que eu levo É uma delícia É uma refeição Já tá pronta, né? Só jogar o temperinho E eu já dei uma olhadinha Uma selecionada Tá, tá boa, tá boa É as que tão boa O que mais? Temos essas barrinhas de cereais Pra levar Chocolate Pra levar pro serviço Na escola Isso aqui é muito bom Muito bom Tem um vidro de picles Pra picles não É picles de pimentão É pimentão Jalapeno deve ser Jalapeno 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 Aí temos aqui uma abóbora Ela tá machucadinha aqui Mas nada que você tirar Isso aqui não resolva Gi, olha o tanto de vale Eu sei que você não gosta muito de vale Eu gosto sim, menina Você gosta? Eu amo com ovo Ah, é bom Com ovo? Uhum Olha isso aqui Eu gosto com o limão Eu gosto com ovo Olha o tanto de cebola boa Que a gente pegou Cebola Esse aqui é o creme de leite Jogar no café, né? É Mas você pode fazer no bolo também É Você bate com açúcar Vira chantilly Eu fiz com esse daí O meu banó Olha esse bolo Dois bolos Tá amassado aqui, ó Aqui, aqui Dois bolos de chocolate Com cobertura e com recheio de chocolate Eu provei esse bolo Porque você me ensinou É muito bolo É o único bolo Dois Do mercado Que eu consigo comer Ele é lindo e gostoso Porque ele é fofinho E ele tem gosto de chocolate De restante muito doce E essa pizza aí, Raza A pizza de margarita Margarita? É, margarita Pão Isso aí, né, margarita Isso aí é É Não sei Da linguiça Calabresa Não, mas é o nome da linguiça Salame Salame é Não, eu também não É o nome do isso Peperoni Peperoni Tá Aí tem um bolo daquele de abóbora Com açúcar por cima Cadê o bolo de abóbora aí? É de sínamo É sínamo Sorry Sínamo com açúcar E mais um pão Um pão aqui, ó Fatiado Tá bom Tudo esse aqui de mamão Olha o tanto de mamão Foi o que a gente conseguiu pegar Porque os outros estavam muito machucados Estavam muito machucados Mas se a gente quisesse mesmo Se tivesse espaço Dava pra levar Dava pra levar, né, Rosana? Dois pimentão Pacote de pimentão Salada tem aqui, ó Misturada Com repolho Com cenoura Tem essa aqui que dura muito Você acredita que a minha ainda tá lá? A minha foi estragada Porque eu não consegui comer tudo de uma vez Nossa, essa aqui dura muito tempo também E aí tem essas daqui, ó Que são alface também Misturar com roxo Olha outro tipo aqui Gente, tem muita salada Gente do céu Como é que chama isso? Cove flor Cove flor Cove flor tá bom Ó, mais salada Aqui tem um coentro Coentro é tudo de bom, né? É bom Cebolas Kiwi Que a Ki gosta bastante Eu gosto dessas daqui, ó Mirtilo Blueberry É Blueberry aqui E aí aqui tem essa uva Pensa numa uva O Steve comiu Ele ficou encantado Com o doce dela, né? Aí pepino Tem aqui mexerica Olha o pacote de mexerica Mais maçã Aí aqui temos batata doce Dois pacotes de batata doce Ó, tem mais um de batata, você viu? Essa batata é asterisk Por quê? Qual a diferença? Eu não sei Essa vermelha Não, é Uma e boa pra fritar Mais maçã aqui, pergadida Aí tem essas ameixinhas Essa aqui é ameixinha Aí tem esses tomates lindos Dois pacotes de tomate Mais uva da vermelha Manga Mais aqui Olha aqui a sua caixinha de manga Mais dois Olha Um queijinho aí, Rosana Aí, tá passando batido Esse queijo Cheddar Cheddar E daí tem dois pacotes de limão Tem mais esse limão aqui Aí sim Tá demais, gente E os cogumelos Todos aqui pra fazer um Um estrogonofe Olha que coisa boa Ai, tô até com dor das cor Terminar, gente Bora terminar Pra chamar o povo Porque agora tem cinco famílias Cinco famílias Cinco famílias Cinco? Cinco, seis, sete A gente vai pegar um pouquinho também, né? É, vamos colocar sete famílias Isso tudo aqui dividido Porque pra eles que precisam realmente, né? Que nós pegamos sempre Nós temos, né, gente? Nós devemos ter E nós tá pegando todo dia Banana, banana, banana Frutas Banana nunca é demais, né? Pra levar pro trabalho, pra escola Banana, ovo, laranja, mexerica Tomate Essas coisas Então é isso A gente vai chamar esse povo Que tá precisando E eu acho que eles vão ficar felizes Eu tenho certeza Onde tem carne É, lasca Tem muita salada Nossa, tem muita batata Tá muito bom, gente Tá muito bom Eu espero realmente que vocês tenham gostado Porque Explica sobre a roupa Ah, sim Ó Nós fizemos um vídeo Ontem pra vocês De dumpster Só que a gente não parou Nós estamos no mesmo dia Continuamos a noite A gente esperou que Fechassem as lojas E a gente foi fazer isso aqui pra vocês E a gente só tá mostrando hoje Porque Era muita coisa, né, gente? Sim, o vídeo é muito grande Não tem como fazer Porque fica muito cansativo Eu acho que vocês não vão gostar De ver tudo misturado também Então a gente quis fazer separadinho Tá bom? Então por isso que eu tô com essa roupa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais uma vez Participar dessas aventuras com a gente E Só um recadinho Pessoal, nós estamos quase batendo 20 mil Ajuda nós Compartilha com seus amigos Seus familiares Seus vizinhos Pega o celular do marido Ó Põe lá nós Escreve nós lá Põe o sininho Compartilha E comenta também Que isso nos ajuda O YouTube entende Que vocês estão gostando E ele dá mais tempo De exposição pra gente Tá bom? Então é isso Ué, se cada pessoa Compartilhar com dois amigos Ou dois familiares Gente, a gente chega rapidinho Quem sabe No final desse mês, Gi Sim, a gente bate 20 mil Aí anima a gente Pra gente Agarrar a força E fazer mais Daí a gente vem todo dia, hein, Gi? Cadê o farolete? Gente, olha Olha isso, Gi Eu acho que é uns dois mil aqui, Gi Olha aqui Hoje acho que nós vamos Dois mil Dois mil dólares, eu acho De mercado Será? Olha aquelas carnes lá, Gi Menina Só aquelas carnes lá É muita coisa Dois mil, o China bateu Vai pegar lá no preço normal Lá na loja pra você ver Meu Deus do céu É isso Muita coisa Então o que nós temos que fazer agora, Gi? Fala aí tudo Não deixe de curtir, comentar Compartilhar E ativar o sininho Pra receber as notificações Toda vez que a gente fizer um vídeo Um beijo pra vocês Até a próxima Próxima aventura Bye Transcrição e Legendas por Quintal